Como o cara enxerga? Como, né? Só que realmente dá pra entender porque o Queirol não pode usar barba, né? Cara, olha aqui. A parada entra no meu olho. Eu não consigo. Tá lacrimejando aí daqui a dois minutos. Landa, 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 nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Office. Hoje, olha, tá como está? Gente... Hashtag Bartman. Hashtag tudo, né, cara? A gente vai começar esse programa alertando as pessoas sobre o mau uso da hashtag. A hashtag. A hashtag e as pessoas piraram na hashtag. A hashtag é o jogo da velha com a palavra que... Que que é que tu... É que é horrível. Tu não tá conseguindo enxergar aqui? Não tô conseguindo enxergar nada. Não dá. Não dá. A máscara é pequena pra mim. A hashtag nasceu no Twitter. Fala-se no Twitter? Twitter. Eu não conheço bem a história da internet. A hashtag é usada no Twitter pra definir um tópico, um assunto. É, a hashtag serve pra contextualizar. Contextualizar, exatamente. Então, você tá falando do Oscar. Em vez de você escrever toda vez, Ah, no Oscar... A barba do Jorge... Você bota só. A barba do Jorge... Então, beleza, ok. Contextualizou. Todo mundo sabe o que é isso aí. Não precisa explicar. Se todo mundo soubesse, as pessoas não fariam essas coisas. Ah, exatamente. Cara, hashtag não é tag. Não é pra você taguear. Não é pra você falar com hashtags. Imagina se tudo que eu disser a partir de agora, O gaveta usar como hashtag. Cara... Jovem Nerd Batman Azagal Nerd Office Gaveta. Vote na gente sempre. Exato. Não faz sentido, cara. Use a hashtag economicamente. Imagine que a hashtag é um recurso finito. É. Que vai acabar. Exato. Você não pode usar que nem um maluco. Você pode, mas você vai parecer um idiota. Essa que é a verdade. Quem escreve com hashtag parece um imbecil, cara. Mas então, a gente deve se alimentar uma hashtag pro Twitter? Às vezes não. Às vezes você usa mais de uma. Esse uso indevido da hashtag... Aham. Ele se disseminou no Instagram. Ah, porque... Que é o Twitter limitado. Isso. Então você escreve e você bota a hashtag. E no... Mexe na... Tá me dando nervoso, cara. Pelo amor de Deus. Mexe nessa forma. Mas não vai. Não adianta. Eu posso puxar a vontade. É, porque no... As pessoas começaram a taguear as fotos... Com hashtags. Com hashtags no Instagram. Exatamente. Estão usando como tag. Exato. E pra quem não sabe... Às vezes a pessoa não sabe o que é o Instagram. Instagram é uma rede social de fotos onde você só publica fotos de gato, comida e atos de avião. É limitado a isso. Exato. As paradas desconfortáveis que eu já usei... Essa é a mais. Tá no teu olho, né? Eu tô há dois minutos com isso. Isso não aguenta mais. E eu já... Eu tô completamente lavado aqui dentro. É borracha. Ah, caraca. E como é que o bate já consegue, cara? Muito bem, Zagaojo. Hoje nós vamos falar de quadrinhos, né? Bastante. E aproveitando a pauta nós temos o prazer imenso de dar parabéns de 50 anos de Mônica, Zagao. Uma velhota enxuta. Olha aí, a Mônica faz 50 anos. Quem não cresceu com Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, sua turma. Maurício de Souza. Estamos cercando você há anos pra fazer um Nerdcast com Maurício de Souza. Isso é verdade. Não conseguimos... Agora você entrou com tudo no meu olho. Você tá dando problema aí. Maurício de Souza está comemorando os 50 anos de sua criação, a turma da Mônica. Essa é uma edição especial de aniversário. Mônica número 75. Eu acho que a Mônica sofreu um reboot. O que que é isso? Eu acho que a Mônica sofreu um reboot. Será? Porque 50 anos é o número 75? Ah. Tá lançando de um ano e meio, um ano e meio? Não sei. Então, a gente perdeu o reboot da Mônica, mas essa é a edição 75. Capa douradinha e tal. E aí você tem uma história especial que a Mônica vai fazer sete anos. Olha. A história é sete coisas para se fazer antes dos sete. O Cebolinha vai ajudar a Mônica a fazer sete coisas antes dos sete anos. E eu não sei. Estou chocado porque eu nunca imaginei a idade dos personagens. A Mônica tem seis anos. Seis anos? É verdade. Ele é muito esperto pra seis anos, não é? É o chefe de amor. É filho do Maurício de Souza, né? Então a Mônica vai fazer sete anos, barra 50. E o legal dessa edição, você ter colecionador ou comprar pelo seu filho, é que aqui, ó, você tem no finalzinho a número um da Mônica. A primeira história da Mônica aqui. Caraca. Com os desenhos mais pontudos, cabeça mais... E a capa, ela é especial mesmo, que é dourada, né? Já falei. Lembra que tinha um... É porque eu nunca escuto direito. Entendi. Você lembra que tinha uma revista especial dos X-Men que tinha a capa dourada também? Era uma coisa bem... Era de Apocalipse. Finalizada. Eu achei muito foda. Capa dourada é muito foda. Mônica é daltônica. É uma trilha Mônica? Ela está perguntando, Mônica é daltônica? Essa é a primeira história da Mônica. Olha aí. Eu vou direto para o final. Você vai para o final. É ou não é? Depois. Não, não é. Não é? Já dei um spoiler da primeira história da Mônica que foi publicada 50 anos atrás. Tudo bem? Então está aqui. Para você procurar nas bancas custa... Onde é o preço? R$4,90. Ô, preços de 1994. Muito bom. R$4,90 a revista da Mônica. Vai lá. E já que estamos falando de quadrinhos da Tagal, vamos seguir a frente no tempo. Porque depois de ler a Turma da Mônica, eu comecei a ler as revistas de super-heróis. Bomberino, Homem-Aranha, Batman, etc. E aconteceram várias coisas relacionadas a quadrinhos da última semana. Polêmica! Polêmica! A primeira polêmica é essa novidade de transformar todos os heróis em homossexuais. Então, essa foi a polêmica. Wolverine e Hercules se beijaram. A notícia já está meio velha. Mas é uma coisa que eu descobri recentemente que eu não tinha vista. Que rodou em todos os sites, no mundo inteiro a notícia, né? E essa imagem dele beijando o Hercules. Corre! 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 Pra que isso, cara? Mas você já viu, tipo assim, você já viu embaixo que tem o detalhe do Wolverine segurando a perninha do Hercules? Cara, sério. Foi sensual sedatia. Por que fazer isso? Por que fazer isso? Não vejo motivo. Então, olha só. Tipo assim, a DC fez com Lanterna Verde, aí botou uma Lanterna Verde que ninguém se importa. O Alan Scott. Aí a Marvel resolveu fazer com o personagem que o pessoal mais gosta. Assim, eu não tenho nada a conta. Eu também não tenho nada a favor, porque não precisava. Não faz parte da psique do Wolverine. Então, isso que a gente queria falar. Primeiro, não que tenha alguma coisa errada com qualquer pessoa ser homossexual, qualquer personagem de quadrinhos ser homossexual. Tanto que não seja o Wolverine. Então, mas o negócio é o seguinte, esse é o Wolverine, tudo bem, esse é o Wolverine paralelo, não é o Wolverine... Não me importa isso. Eu entendi, eu sei. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Mas olha só, calma, calma. Faz um Wolverine paralelo em que ele não é homossexual. O que as pessoas estão falando é o seguinte, não é que isso gerou protestos de homofóbicos e tal. Até gerou, né? Teve muita gente se revelando homofóbico aí, comentando essas notícias e tal. Mas acho que as pessoas não têm que encarar dessa forma. Que se você não gostou, você é homofóbico. Você tem um personagem que nunca, nunca, jamais demonstrou ser homossexual. Eu sei. Jamais. Diferente do Ciclope, por exemplo. Ciclope, o anjo. Esses aí sempre estão dando uma de molecada. Então... O Wolverine, o cara é o sujeito brabo. Então... É o carcará. É isso que você está querendo dizer. É isso que as pessoas falaram. Porque o cara tem um histórico de ser um cara machão, entendeu? Pegador e tal. Não que um cara machão não possa ser homossexual e arrustido. A gente não vai entrar nessa parada. Porque ele é um personagem de quadrinhos. Exato. Onde a postura dele sempre foi uma postura hétero. Sim. Certo? Sim. Errado? Não. Sim. Pode ser hétero. Não pode? Pode. Ele sempre foi. É como se você pegasse a Ellen DeGeneres, que é um símbolo gay nos Estados Unidos. Ela é a sumidaça e botasse ela para beijar o homem. Não é fora de contexto? É totalmente fora de contexto. A Ellen, apesar de ser mulher, ela é super conhecida. Totalmente fora de contexto. E aí é fora de contexto. A Ellen gosta de meninas. Ok. Entendeu? E o Wolverine nem gosta de mulheres em geral. Ele gosta da Jean Grey. Exato. É um dissecado por ela. E o Hércules não tem nada a ver com a Disney. Bom, foi uma história paralela. Fizeram, obviamente, fizeram isso com dois motivos. Um para criar essa empatia com o público gay. Outra para gerar notícia e vendas. Claro. Porque gerou notícia. Sabiam o que é gerar notícia, né? Então gerou notícia. Todo mundo falando. A gente está falando disso e tal. Parabéns. A maioria dos fãs falou, pô, isso não tem nada a ver com o personagem do Wolverine. Ele foi construir todos esses anos. E aí vai ficar por isso mesmo. O melhor que saiu disso foi um vídeo do nosso amigo Pabllo Peixoto. Que ele fez o Broke Back Marvel. Ah, excelente, cara. Ficou excelente. Veja o treino aí. O que é isso? Que ele fez abelsa. E aí vai ficar em breve. Eu não vim aqui para lutar de você. Ficou excelente. Ficou excelente. E aí vai ficar em frente. Outra notícia de quadrinhos que não é tão polêmica, vai. Mataram mais um Robin, é isso. Espera aí, não é questão da polêmica. O Robin morreu. Mas que Robin morreu dessa vez? O Robin que morreu foi o filho do Bruce Wayne, o Damien Wayne. Quantos anos ele tinha? Dez. Então. Isso, se bobear, é um pouco mais polêmico do que o Wolverine homossexual. E você veja, voltando ao Wolverine homossexual, ele nem está falando do Hércules homossexual. Porque o Hércules tinha uma pinta, né? Ele dava aquelas roupas e tal. Deus, é Deus gregos, gregos. Então tudo bem. Mas beleza. Voltando para o Batman. Cadê o conselho tutelar de Gotham? O que esse cara está fazendo, meu irmão? Esse cara é um assassino de crianças, cara. É foda, ele não aprende, cara. O cara matou o filho dos outros, matou o agregado, matou a menina, agora matou o próprio filho. Meu irmão, que filha da puta irresponsável de botar uma criança de 10 anos para lutar contra o crime? Porra, meu irmão, o cara não aprende. Ah, não, meu irmão, cadeia nesse cara. Aí ele é demais. Aí chora, chora. Se ele conversar, você que está me ouvindo, se você não está aí 10 anos, você com certeza teve a oportunidade de conversar com a criança de 10 anos. É que esse 10 anos não sabe nada. Não sabe o que é. Não, não sabe. Como é que você vai botar ela para combater o crime, meu irmão? Exato, ela sabe o que é. Ela foi induzida por esse ser degenerado. Eu estou indignado foda com o Batman. Eu estou indignado foda com o Batman, cara. Rapaz, porra. Isso é uma... Isso é uma... O que ele vai fazer agora? Agora ele vai começar a invadir creche para pegar a criança para trabalhar com ele? Vai no semáforo? O Batman é pior do que essas mulheres ficam no semáforo explorando criança para vender chiclete. Você é pior, Batman. Você é pior do que essas mulheres, cara. O que mais que temos de quadrinhos? Não é polêmico, mas é uma notícia idiota. A Marvel surgiu com um novo mutante. Um novo mutante. Eu não estou lendo mais revistas em quadrinhos e tal, não sabe. Você leu o Walking Dead só? Sim, leu o Walking Dead. Mas parece que a Fênix explodiu, se desfez, mandou a energia dela por aí. Alguma coisa aconteceu com a Fênix mais uma vez. Mais uma vez. E aí começou a pipocar novos mutantes no mundo. Ah, ela deu um buço de mutação. Eu não sei bem, então não é um erro. Não é um acanelado que eu realmente não sei. O que eu sei é o seguinte. Surgiu a Shark Girl. A Menina Tubarão. Não tinha um filme disso? Lava Boy e Shark Girl? Tem, tem. É essa a garota que você viu? Não, é outra. Essa Shark Girl é uma brasileira de Recife. Olha, Tubarão Recife. Ah, fizeram uma pesquisa aí, pelo menos. Yara dos Santos é o nome dela. Yara dos Santos, ok. Ela um dia se pegou com muita vontade de comer peixe. Começou a comer peixe cru. E de repente, ela vira um tubarão. 100% ela vira um... Ela vira 100% e ela vira intermediário. Ela vira um... Tipo, sabe, lobisomem? Tubarômen. Tubarômen? Tipo, a pá de cima, tubarão? É, cabeça de tubarão. Mão com guelra e garra. Perna com nadadeira e não sei o que lá. Uma cabeçorra de tubarão. Sutiã e peito. Ah! Cara, de todos os heróis idiotas que eu já vi por aí. Eu tô me sentindo um pouco com a humor. Eu precisava de uma toalha. Tô realmente reclamando. Deixe a letra! De todos os heróis idiotas que eu já vi por aí. Shark Girl, cara, é a maior merda de todas. Me desculpe a galera de Recife. Me desculpe a galera que gosta de tubarão. Me desculpe todo mundo, mas é uma idiotice, cara. Tem uma cena em que ela morde a cabeça da mística. Ela dá uma dentada aqui nessa altura da mística, sabe? Faz poço! Que personagem idiota, cara! É mulher tubarão e aí ela é uma tubaroa que vive fora d'água e dentro d'água. Nada rápido dentro d'água. Ai, meu irmão, que porra é essa, cara? Tem que aproveitar pra Marvel o Boto Rosa, né, cara? Puta que pariu! O Richelli, né, cara? Richelli, porra! Muito mais legal! Porra, eu vou apresentar um herói, Capitão Logística, pra vocês. Por último, mas agora eu queria o terceiro comentário do último trailer do Homem de Ferro. Sim, sim. A gente não vai fazer o comentário do trailer inteiro, que a gente já fez, né? É, porque ele é muito parecido com o outro. É, bem parecido. Uma coisa que eu notei nos trailers é que eles eram muito sombrios. E eu falava assim, sempre esperando, ah, quando é que vai vir o trailer, era engraçadinho. Não veio. Esse parece que vai ser o último trailer antes do filme. Mas esse vem com esperança. Não, então... Traz uma esperança. Então, eu acho que ainda vai ser um filme legal, mas parece que é realmente um filme mais sombrio do que os outros, né? Acho que sim, acho que sim. Você tem lá, parece que o Ben Kisley, o Mandarim, né? Que é um pouco modificado em relação aos quadrinhos, porque o Mandarim é chinês e tal. E agora ele é o Ben Kisley, meio idiota. Ele falou no Nerdcast que os chineses não são mais os vilões. Não são mais os vilões que os chineses. Isso é uma coisa que está acontecendo em Hollywood. Os chineses estão investindo muito em filmes de Hollywood. Estão mudando a história, mudando a imagem dos chineses através do cinema. E por causa disso, note que você vai ver cada vez menos vilões chineses. Presta atenção. E eu não sei se foi o caso de Homem de Ferro, mas parece uma coincidência. Mas saiu um trailer chinês, parece, que é um pouquinho maior que esse trailer inglês que saiu. Aham. Onde tem algumas cenas de um cientista chinês. E de um Homem de Ferro chinês. Um Homem de Ferro chinês? É, tem um monte de crencinha com bandeira vermelha assim e o Homem de Ferro sai voando. Ah, ele deve ter ido na China, né? E as crianças gostam dele. Será que é isso mesmo? Caraca, ué. Eu juro que eu espero que não, cara. Não, ué, anjo, por que não? Aliás, isso é mais um negócio, olha que legal, China, somos legais, entendeu? Vamos ver, pareceu que não. Mas o que acontece, eu acho que o Mandarim, neste filme, eles vão fazer meio que ele seja um super Osama Bin Laden, né? Ah, sim. Ele vai ser o terrorista, ele vai dar, explodir as coisas. E o Homem de Ferro, cadê? Tem que pegar o Mandarim, Mandarim, Navy Seals. Mas tem transformações como também o Patriota de Ferro ser o amigo dele, o Rhodes. Sim. E que o Patriota de Ferro nos quadrinhos, ele é o Norman Osborn, do Homem-Aranha. Ah, é? É, o Doente Verde. Sério? Ele faz uma artimanha política lá, ele lidera os Vingadores, o Doente de Oterro. Como o Patriota de Ferro. Mas no segundo filme, ele já é, já começou a ser o Patriota de Ferro, né? Então, eles estão meio que juntando as coisas. É, mas isso é normal. Você não vai botar o Norman Osborn, que aliás... Pelo amor de Deus, não, né? Mas... Pelo amor de Deus, não. Pode ser muita misturema. E o Willem Dafoe, não, né, cara? Isso é muito bizarro, cara. Não, isso é que ele... Não, imagina o Willem Dafoe... O Patriota de Ferro é de Ferro, cara. Puta que pariu, cara. É o golpe dele. O Homem de Ferro, o Tony Stark, tem aquele laserzinho, né? Só tem um tiro. Ele dá um laser e dá uma escaralhada. O do Patriota de Ferro é abrir a máscara e mostrar a cara do Doente de Oterro. As máquinas explodem, as pessoas morrem, cara. Mas, assim, vale, vale, porque tá dentro do universo, o mesmo cara, o jogo de jogada, é cinema, tá tudo legal, é divertido, é engraçado. Pararau e etc. E eu acho que vai ser divertido, Gwyneth Paltrow de Sutiã. Uau, o que que aconteceu? Por quê? Muita pele à mostra? Precisa sensualizar. Sensualizar, homem de ferro? Mas manter a censura. Então, vamos botar a Gwyneth Paltrow de Sutiã. De um topzinho. Top, top. Ok. Você conseguiu imaginar um contexto de ela estar de mini-top? Não sei, não sei. Tá rolando um drama forte entre ele e ela nesse filme. Um drama, exatamente. A Tony Stark e Gwyneth Paltrow tem um drama forte. Eu vou ter que salvar você, é a única coisa que me importa. Exato. Não sei. E o meu amigo Zinobre, o ex-troll da internet domesticado. Domesticado. Zinobre, você é um troll domesticado. Eu gosto pra carão dele. Jovem nerd que falou. Ele tem um daily... Troll domesticado. Hashtag troll domesticado. Ele tem um daily vlog aqui. O canal dele é esse aqui. É muito legal. Ele fala sobre muitas coisas, inclusive quadrinhos, jogos antigos. Eu gosto muito. E ele é super conhecedor de Homem de Ferro. E ele falou que eles vão meio que fazer a saga Extremis. Que é quando ele faz a armadura que ele controla por telepatia. Então você já viu ele, uva vindo e tal. Tem na cena, tem ele rolando e a armadura... Essa armadura deve ser uma dor inapreditável. Que a cena passa uma agonia. Parece que a armadura tá atacando ele. Ele sai rolando, parece que tá fugindo da armadura. Ele pula ainda em cima da armadura. A armadura voa aberta, né? Tá demais as armaduras. E aí, quer dizer, isso dá essa... No final do trailer, ele aparece vindo todo... Reconna my boys, né? E vem todas as armaduras junto. Aí é pra escrotizar. O que a gente vai fazer, né? No primeiro filme, a gente tinha uma armadura. No segundo, a gente teve duas. Duas. A gente vai soltar um exército de armaduras, né, cara? Parece aquele filme Milagre Vendo Espaço, que no final vem todas as navezinhas. Mas aí vem todo aquele exército. Eu fico pensando o seguinte. Se são my boys, são as armaduras meio que controladas. Sim, sim. Meio bots, né? Sim. Como no segundo filme lá, o Ivan Drago... Ivan Drago. ...quereu fazer. Aí eu penso assim. Se ele conseguir um controle tal para que as armaduras bots ajudem ele e tal, pra que precisa do Homem de Ferro? Do Tony Stark dentro da armadura? Porque de repente tem um raio de alcance. No sinal. Vai ver as armaduras. São de Bluetooth. É só faltar, com tanta tecnologia, assim, o cara vai botar... Tum, está nem Bluetooth no aparelho. Ou Wi-Fi. A distância, você sabe como é o Wi-Fi. Se tiver parede, ele não perde o controle da armadura. É, tá, eu sei. Tá, a armadura andando, passou atrás de uma parede e cai no chão. E uma surpresa no final. Assim, o trailer... Assim, desculpe gente, desculpe também, eu, o trailer estragou todas as surpresas do filme. É, tá tudo ali, né? Porque no final aparece lá o Hulk Buster. Quem? Hulk Buster. E é aquela super armadura para detonar o Hulk. Ah, tá. Lembra que a gente viu um action figure da Hulk Buster e a gente viu, cara, o cara entra de armadura dentro da armadura. Sim. Tipo, sabe... É, eu tenho energia. Pra quê? Porque simplesmente eu vou fazer uma armadura... Não, pra quê? Exatamente. Mas tudo bem. Mas a Hulk Buster é uma super armadura e ela aparece... Essa armadura Hulk Buster devia ser a armadura verdadeira do Homem de Ferro para caber toda aquela tecnologia. Exato, o cara pequenininho com o negócio gigante. Tem uma cena que me deixou intrigado, ela passa muito de relance. Parece que tem um cara, um homem sem camisa lutando com alguém de armadura. É. Como? Será que é ele? Será que é o Tony Stark contra alguma armadura aí? Me parece... Eu não sei. A cena é muito rápida, eu tentei passar devagar, não consegui. Parece mais o Guy Pearce. Parece ser um cara louro. O Guy Pearce tá no filme, é. Do que o Tony Stark. Mas ele dá um golpe? Ele dá um... É, ele dá um... Eu não sei, mas ele dá um golpe na armadura. Eu não sei. É esquisito, cara. Provavelmente vai ser uma cena idiota que o cara... A armadura vem, ele dá um enrolamento e a gente acha que alguma coisa... A gente tem que esperar para ver no cinema. A gente vai no cinema mesmo tendo visto os melhores momentos do filme do trailer, né? Exatamente. E a gente vai gostar, porque vai ter outro que tá. Pois é. Pega o dia da Semana Zagal. Que outro herói idiota, mais idiota do que a Shark Girl, você sugere para a Marvel? Ah, beleza. Excelente. Crie aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto